Olá, meu nome é Renata, eu sou nutricionista aqui do Hospital de Amor de Barretes. Bem-vindo a mais um programa Momento de Acolher de Alimentação e Saúde. Hoje a nossa receitinha, antes da gente começar a nossa receitinha, eu vou mostrar algumas fotos que mandaram pra gente de algumas receitas de outros programas que fizeram, tá? Então a primeira receita que eu vou mostrar hoje é o hambúrguer de grão de bico. Quem fez essa receita foi a Débora, ela é farmacêutica aqui do hospital, ela deixou tudo preparadinho aqui no programa, já deixou os ingredientes separados e fez na hora. Ficou lindo, Débora! Essa segunda receita é um bolo de abobrinha, que a gente também já fez aqui no programa. Quem fez foi a Rosana, ela é enfermeira lá da Unidade dos Cuidados Paliativos aqui do nosso hospital. Ficou maravilhoso, olha como ficou fofinho! Ficou lindo, Rosana, adorei! Gente, essas receitas, elas estão todas na nossa playlist no canal do YouTube do Hospital de Amor. Então se você quiser ver, fazer em casa, tá tudo lá, só entrar e acessar, tá bom? Hoje a nossa receita vai ser um nuggets caseiro, tá? Os ingredientes são um brócolis, mais ou menos, tá? Três xícaras cheias. Uma xícara de farelo de aveia, três ovos, queijo branco ou ricota, depende, tá? Conforme a preferência. Sal a gosto, temperinhos naturais também a gosto e azeite só pra untar a forma que a gente vai levar os nuggets pro forno, tá? E pra me ajudar hoje, a gente tem uma convidada super especial, a Andresa. Bem-vinda! Tudo bem? Olá, tudo bem, Renata? Tudo bem, conta pra gente, Andresa, o que você faz aqui no Hospital de Amor? Bom, aqui no hospital eu sou analista de gestão de pessoas do departamento, né? Mais conhecido como RH. Eu estou aqui há quase dez anos e eu trabalho atualmente com a parte de comunicação e gestão de cultura. Então, toda a parte de projetos, comunicação, tudo que envolve o colaborador, eu estou à frente, junto com a minha gestora, né? Que também é a Renata e é muito gostoso. Então, a gente leva toda a comunicação que eles precisam saber e toda a parte que envolve os nossos valores, os nossos princípios. Eu estou trabalhando com esses projetos no RH, no hospital. Ah, esses projetos são incríveis, viu? São maravilhosos e eles fazem toda a diferença aqui no Hospital de Amor. E hoje, ela que vai me ajudar e mostrar pra vocês como é fácil essa receita. Como que é você, a cozinha, como que é na sua casa? Me conta. Então, quando começou a pandemia, eu comecei a ficar mais íntima da cozinha. Antes eu não era tanto, mas com a pandemia, a questão de não sair de casa, então isso, eu comecei a assistir o momento de acolher, seguir as suas receitas, né? Que eu gosto muito. E aí, eu me arrisquei, ando me arriscando em algumas. E levo a família junto, né? Eu tenho um filho de 5 anos, o João Pedro. E ele é um menino, assim, bem saudável, né? Não é de comer muitos doces, gosta bastante de legumes. Então, eu ando me arriscando um pouquinho, seguindo as suas receitas. Ai, que bom! Fico muito feliz. E ele come, ele gosta? Ele come, ele gosta. Ai, que bom, gente! Tão feliz quando a gente sabe dessas coisas, né? As pessoas fazendo em casa, as filhas, as crianças. Porque, assim, o incentivo, a alimentação saudável, uma vida saudável, né? Começa na infância. Então, esse é um ótimo exemplo. Porque além dele já gostar, você incentiva, né? Agora que tá se arriscando. E que receitinha que você fez do programa, já que ele gostou? Ó, eu já fiz o muffin de cacau com banana. A família inteira adora. Ai, que bom! E virou rotineira em casa. Já decorei, já receita. E é muito bom pra um lanchinho rápido, né? Pra trazer pro hospital. Sim. E fiz também o hambúrguer de grão de bico. Ah, você fez também? Fiz, só que esqueci de mandar a foto pra vocês. Já comeu, né? Isso acontece, viu? Isso acontece. A pessoa fala, depois me encontra e fala, esqueci de tirar a foto, já ficou pronto, ficou tão gostosa que eu comi. Acontece, não tem problema não. Mas eu fico muito feliz de saber que você já fez e que ele também tá gostando, né? Ele adora. Nossa, é muito raro hoje em dia, né? Crianças assim que gostam de legumes, que tem esse hábito, né? Então eu fico muito feliz de saber que você tá testando as receitas. Obrigada. E que ele tá gostando, né? A família toda. A família toda. Então essa vai ser mais uma pra ele. Ele gosta de brócolis? Ele adora brócolis. Ah, então ele vai amar. Então eu tenho certeza que ele vai amar. Geralmente, quando a gente fala em nuggets, a gente pensa em nuggets, a gente pensa em nuggets, a gente já pensa logo naquela caixinha, né? No supermercado. Primeira coisa que a gente pensa. Então assim, aquele nugget, e geralmente, tem adultos também que consomem, mas geralmente assim, o público-alvo acaba sendo mais as crianças, né? É. Parece que assim, as pessoas pensam, e a gente fala, mas aquela comida de criança. E aí você vai na caixinha e compra no mercado aquele produto pronto e industrializado. Então, o legal também dessa receita, além dela ser super nutritiva, não ter nenhum conservante, é a redução desses alimentos, principalmente pro público infantil. Então sempre que a gente consegue tirar esses alimentos, né, da rotina deles, melhor. Então assim, a gente fala, ah, nuggets, eles nem vão perceber que não é, né, ou que eles estão habituados. E outra coisa também, geralmente é de carne, de frango, né? Isso, é. Esse é sem carne, sem frango, só de legumes. Mas também, não impede de, por exemplo, ser feito de frango em casa, quem tem o hábito, quem gosta, não tem problema. Dá certo também fazer com franguinho desfiado, enfim. De qualquer forma, vai ser melhor do que o de caixinha, porque não vai ter conservante, não vai ter aditivos, corantes, várias coisas que colocam no alimento pra a vida de prateleira deles ser mais longa, né? Então a gente tem essa opção, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, como é fácil e rápido. Então vamos lá. Aqui já tá tudo na porçãozinha certa pra ser mais rápido, tá? Ótimo. Então vamos lá. Aqui tem três ovos, pode colocar os três ovos aqui e pode bater com um garfinho, como se fosse assim um omelete. Não precisa deixar bater tanto, é só pra eles misturarem, porque são os três ovos inteiros, tá? Clara e a gema. Isso, só pra eles... Só pra eles misturarem, né? Isso, exatamente. Tá ótimo. Pra depois a gente já envolver com os outros ingredientes. Prontinho. Agora a gente vai misturar. Aqui é o brócolis, ele tá passado no processador. Pode ser ou no liquidificador ou no processador. Não precisa ficar 100% lisinho, como se fosse um purê. Pode ter alguns pedacinhos, tá vendo? Não tem problema, porque é isso que vai dar também a crocância dele na hora da gente colocar no forno. Sim. Aqui se não fosse querer brócolis, no caso, poderia ser um franguinho desfiado ou outro legume também, às vezes uma couve-flor, uma cenoura, também daria certo. De preferência da casa, né? Isso, exatamente. Ah, ótimo. Pode pôr todo? Pode. Aí tem três xícaras, tá? De brócolis. Então pode ser três xícaras de outro legume ou um franguinho, conforme a preferência. Tá ótimo. E é bom também que dá pra variar, né? Os sabores, pra não ir enjoando. Aqui tem uma xícara, pode ir misturando também, de queijo branco. Pode ser ou queijo branco ou ricota. Tanto faz. Ah, tá. E aí ele, sabe quando você faz assim? Ele já dissolve na mão. Nem cortei muito certinho, não. Só faz assim e ele já, nessa despesa, despedaçada, né? E aí já tá bom. Ele já é molinho, né? Isso. O queijo branco. E a ricota também. Também. Só da gente fazer assim, ela já estarela. Já estarela. Aí a gente vai pôr os temperinhos. Aqui a gente tem alho, cebola, salsa, pimenta e sal. Então a gente já vai colocar. Gostoso. E misturar. E também os temperinhos podem ficar a critério também da pessoa que tá fazendo, né? Certo. Da preferência da casa. De repente dá pra colocar alguma ervinha fresca, um orégano, tomilho. E aí vai variando, né? Aí vai sempre do gosto, né? Da família, né? Isso. O que você tem hábito? Esse é o farelo de aveia. É uma xícara que tá divididinho porque eu não ia caber tudo em um. Mas é uma xícara de farelo de aveia que é super rico em fibras. Então o que que acontece? Vê se você acha que vai precisar tudo. Às vezes... Ah, se você quiser mexer com a colherzinha, acho que é mais fácil pra você. Vai ficar melhor. Obrigada. Quando a gente come também esses nuggets industrializados, o que que acontece? É baixo teor de fibra, né? Então a gente precisa acabar comendo uma quantidade maior do que a gente precisa, do que é necessário. Então a gente come 10 nuggets e ainda não tá satisfeito. Quando a gente acrescenta esse farelo de aveia, que é super rico em fibras, ele dá uma saciedade maior então, também, né? Então a gente acaba consumindo menos também. Então isso é interessante também pra várias coisas, né? Funcionamento do intestino, sociedade e fora todos os benefícios da fibra, né? Que legal, Renata, muito bom. Às vezes a criança também precisa, né, consumir fibras em bastante quantidade, porque às vezes as crianças acabam consumindo menos. Mas até os adultos também, viu? Tem bastante adulto que acaba não atingindo a necessidade de fibra, né? Então sempre acrescentar esses nutrientes, esses alimentos ricos em fibra é uma ótima opção pra ajudar. Pra nos ajudar, né? Exato. Ó, vê o que que você acha, se há necessidade. Olha, eu acho que mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Quer mostrar pra ver como tá ficando? Vamos mostrar. Pra as pessoas terem uma noção, acho que dá pra colocar mais um pouquinho. Vamos ver. Que depois a gente vai fazer os moldes, vai colocar na forminha e vai levar no forno. Como aqui é uma coisa mais prática, mais rápida, a gente já tem alguns prontos. Então aqui a gente unta com azeite a forma. Enquanto a gente tá preparando, o forno tá pré-aquecendo a 180 graus, acho que é importante lembrar, né? É importante lembrar. E aí a gente vai moldar, colocar na forma e levar pro forno. Então, mais ou menos de 20 a 25 minutos, dependendo da potência do forno, tá? Vamos ver se acha que já dá. O que que você acha? Você acha que já dá pra dar liga? Eu acho que dá. O que que você acha? Eu acho que dá, dando. Qualquer coisa a gente vai crescer muito mais. Mas você é experiente no assunto. Imagina, a gente tá prendendo todo mundo junto, viu? Aqui. Olha, eu acho que vai dar certo. Vamos tentar fazer os moldes? Vamos sim. Se não dá pra fazer todos, a gente faz só alguns pro pessoal de casa ver como que vai ficar. Então vamos lá. Pega assim uma colherzinha e a gente vai fazendo os moldes deles. Ah, tá. E aí o molde também, gente, vai de acordo com o que vocês quiserem. Assim, a gente faz assim mais pro quadradinho, assim, pra parecer um nugget, né? Mas pode ser bolinha, pode até ser, de repente, um hambúrguer, né? Amassar ele e fazer no formato de hambúrguer. Ah, essa parte as crianças adoram, né? É, e mexer junto. Fazer junto. Isso. E é uma receita tão fácil. Como é só misturar tudo e fazer um moldezinho, a gente pode fazer junto com as crianças, né? Aproximar, assim, a família. Pode, olha como é que eu consigo dizer. Eu já fiz mais compridinho. É, então. Dá pra fazer, tipo, aqueles formatinhos de croquete. Ah, sim. Meu filho adora essa parte. Ele quer pôr a mão. Ele quer pôr a mão na massa. Acho que eles estão felizes, né, de participar ali daquele momento, né? É, vira uma diversão, sabia? Exatamente. Eles ficam até mais animados pra comer, né? Aham, depois eles querem comer. Exato, comer o que ele fez, né? Comer o que ele fez com a mamãe. Exatamente. Se for uma coisa saudável, melhor ainda, né? Melhor ainda. Ó, só vou fazer mais esse e a gente já mostra como que tá ficando. E aí eu vou pegar um prontinho pra você provar. Hum, a melhor parte, né? Uhum. Olha, vou te dar essa honra porque tá muito gostoso. Ah, eu imagino que sim. Eu já fiz antes, né? Então eu provei. Então agora eu quero saber de você o que você acha. Que delícia. Nossa, mais ou menos quadradinho, né? Também não precisa ser tão perfeito, não. Não tem problema. Os meus estão mais compridinhos. Então, é ótimo que dá pra ver todos os... Pode tirar? Pode tirar. Dá pra ver todos os formatinhos. Aqui a gente só fez alguns, ó. Só pra vocês verem como que fica antes de ir pro forno. E agora eu vou pegar um pronto pra você provar. E me contar o que você acha. Se quiser que engorda na panha aqui. Deixa eu pegar aqui pra você. Olha que bonito que fica. Ai, que lindo. Bonito, né? Deixa eu mostrar. Muito bonitos. Deu pra ver como que? Ó, agora você prova e me conta o que você acha. Hum, agora é a melhor parte. É muito rápido. Dá pra congelar também. Então, pra deixar assim... Ah, pode congelar? Pode. Que legal. Porque às vezes a gente chega com pressa do trabalho, correndo. Não tem tempo, só pega, põe no forno e tá pronto. E aí, me conta o que você achou. Muito gostoso. Saboroso. Uma textura gostosa. Não fica muito mole, né? Ele dá um... Muito gostoso, nutritivo. Pra quem gosta de legumes. Sim, até pra fazer um molhinho também. Um molhinho de tomate com um pouquinho de pimenta. Um molhinho de... Com alho, cebola. Fazer uma coisinha cremosinha pra colocar junto. Né? Então, dá pra usar a imaginação e a criatividade. O importante é que todo mundo consiga acrescentar esses nutrientes. Melhorar os hábitos alimentares. Pra ter uma saúde melhor, né? Uma qualidade de vida. Então, gente. Eu espero que vocês façam. Vou ficar esperando as fotos. De fazendo com a família. As crianças comendo. E vou esperar a sua foto também. Eu vou fazer e te mando. Isso. Manda com o seu filho fazendo. E aí você me conta se ele aprovou. Que eu vou ficar curiosa. Tenho certeza que ele vai gostar. Ah, e também. Eu vou ficar esperando. Tô feliz. Muito obrigada, Andresa. Obrigada por ser. Pela sua participação, viu? Uma honra ter você aqui. Obrigada. Foi um prazer. Teu convite. Muito obrigada. Imagina, o prazer é meu. Gente, então muito obrigada. Até o próximo programa. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.